O fato de aquecer o aluno na esteira é, sim, um comportamento de manada, porque tu enxergou desde quando tu ingressou na academia com 15, 16 anos como aluno, e tu como aluno viu que as pessoas faziam aquecimento na esteira. Era aquele mar de pessoas na esteira, onde fica dois professores, a estratégia é ficar um professor na esteira, no mínimo, e o professor fica lá, entre as duas esteiras, aqui, ó. Poiadinho no braço aqui, o aluno correndo, e o professor aqui, ó. Bem de boa aqui. A gente cresceu vendo isso. Vamos imaginar que nós somos uma criancinha, né, 16, 17 anos, crescendo e enxergando aquilo. Logo, a gente tem esse mesmo comportamento e entende que isso dá certo. Entende que isso dá certo, porque, enfim, tá todo mundo indo pra lá, é pra lá que eu vou. Então, isso é um comportamento de manada clássico. E eu quero que vocês, a partir de agora, se tu quer ser um treinador de elite, sou treinador de elite, tu vai ter que parar de aquecer teu aluno na esteira. Caso tu aqueça. Se tu não aquece teu aluno, golaço, só que aquece... Beleza, tu não aquece o aluno, agora tu precisa entender o porquê que tu não aquece teu aluno na esteira. Aí que tá. O fato de que tu não aquecer na esteira, não quer dizer que tu saiba o porquê disso. Simplesmente, tu não aquece e faz outra coisa. Mas, eu quero que tu entenda o contexto disso. A diferença entre ter comportamento de manada e um comportamento individual pra você, visando o teu futuro. Música 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 Música